O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que após a aprovação da reforma da Previdência, a Câmara deve começar a analisar o projeto de combate ao crime organizado. A votação da reforma da Previdência deve terminar ainda nesta quarta na Câmara e após a apreciação dos destaques, o texto segue para o Senado. Pela manhã, Rodrigo Maia levou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tomar um café com o presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro aconteceu porque Alexandre de Moraes foi coordenador de um grupo de trabalho na Câmara sobre o combate ao crime organizado. Como o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro enviaram o pacote anticrime, a ideia é convergir os dois projetos para uma tramitação conjunta.